Hospital, erro médico total, me dá uma porrada aí manudinho, me dá uma porrada aí, não, peraí, erro médico total, hospital Irmã Dulce, quero saber quem é o médico que liberou, qual foi a equipe que liberou por três vezes um cara com a costela quebrada e a costela quebrada perfurando o baço do coitado, erro médico, família tá processando? A família tem que entrar com um processo nervoso e que pena que eu tenho o nome da Irmã Dulce, a Irmã Dulce não merece isso, que pena que esse hospital da Praia Grande tem o nome Irmã Dulce, não merece isso, guitarrista de uma banda chamada Virguloides, muito sucesso nos anos 90, o cara tá no apartamento dele, tá na casa dele, sei lá onde ele tá, tá tomando banho, ele cai e bate as costas no vaso sanitário, quebra as costelas, Meu Deus, leva o homem pro hospital, levou pro hospital, tirou um raio-x, pode voltar, mas tá muita dor, pode voltar, pode voltar, e aí volta, aí volta, no domingo, não aguento, volta pro hospital, volta pro hospital, foi três vezes, três vezes no hospital ele foi de dor, que não aguentava, olha, você pode voltar pra lá que não tem erro não, Aí ele tava quase desfalecendo de dor, e aí foi pro hospital, chegou já quase morto no hospital, de tanta dor, com o baço perfurado, pela costela, é surreal, velho, tem que mandar prender quem fez isso no hospital Irmã Dulce, vamos até o fim nesse caso, vamos até o fim nesse caso e vamos ficar atentos, Conselho de Medicina, Conselho Regional de Medicina, e seja lá quem for, esse hospital é da prefeitura, esse hospital é público, a gente vai levantar tudo isso, porque, ah, mas você tá falando isso porque é uma pessoa conhecida? Não, porque isso não pode acontecer com ninguém, você tem a costela perfurada e vai pra casa? Ah, mas tiramos um raio-x, e o raio-x não viu que a costela tava no baço? Quem fez esse raio-x? Quem que deu alta pra esse rapaz?